Depois do sucesso do Google Home, a Gug... A Gug... Oi, gente! Eu sou a Alice, sou influenciadora e sou youtuber, falo de cultura pop, de filmes e de séries. E eu sou Luisa Bodenmiller, eu sou jornalista e sou gerente de estratégia no Os Fatos, que é uma plataforma de checagem de fatos. E hoje a gente está aqui a convite do Dialogando para falar um pouquinho sobre fake news. Então a primeira pergunta é, o que é fake news? Porque assim, eu sei que a gente sabe, mas a gente meio que não sabe também. É, então, fake news agora ganhou mais popularidade com a internet, mas na verdade é um fenômeno que é anterior à internet. Então as pessoas estão tendo mais acesso a conteúdos que são falsos ou enganosos, né? Que basicamente é uma notícia ou alguma chamada, alguma coisa que faz a gente achar que aquilo é verdade, mas não é exatamente aquilo que está sendo dito. Isso, são notícias, memes, fotos manipuladas, tem muita foto que é editada com coisas esdrúxulas ou mesmo colocando pessoas em situações que elas não estavam. E qual que é o problema? O que a fake news pode causar na nossa sociedade hoje em dia? A gente popularizou esse termo, mas na verdade a gente está, quando a gente fala de fake news, a gente está falando de desinformação. Então pessoas que estão mal informadas vão tomar decisões não tão conscientes, né? Então é muito importante que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade e a fatos, né? E a checagem cada vez mais popularizada para ter condições de tomar decisões melhores porque ter acesso à desinformação afeta inclusive democracias, né? Claro. Mas uma coisa que eu acho engraçada é que a gente pensa muito em fake news no âmbito grande, no âmbito político, no âmbito de notícias que vão afetar a nossa sociedade. Mas eu, dentro da minha bolha de falar de filmes e séries, vejo muita fake news que às vezes atrapalha muito a vida das pessoas. E aí começa a pipocar, pipocar, pipocar e as pessoas começam a compartilhar. A gente não sabe nem de onde veio. E você já compartilhou alguma dessas notícias? Cara, assim, semana passada eu estava falando sobre a série Elite. É uma série que o pessoal também curte muito e tal, não sei o quê. E aí eu estava, tinha acabado de acordar, estava com sono. Estava entrando num compromisso meu. Fui lá e compartilhei. Gente, a série vai estrear a terceira temporada em março e vai ser a última temporada. Aí pronto. Começou. Como assim? A última temporada? Eu não acredito, meu Deus. E aí depois eu falei assim, gente, por que eu falei isso? Não é isso. A notícia que eu li é que os criadores planejaram três temporadas. E essa seria a última temporada que estava planejada por eles. Mas em momento nenhum ninguém falou que ia ser a última temporada, que a série não ia voltar, que não ia acontecer de novo. E eu inventei na minha cabeça uma coisa que não era verdade. É, não. Mas isso que você falou antes já são as técnicas de checagem. Então quando você falou, ah, espalhei uma... Começou um boato de que ia acabar a série. Eu fui lá, chequei na fonte original. Essas técnicas fazem parte das técnicas de checagem. Então teve até aquele boato que circulou na época das eleições sobre a confiança nas urnas eletrônicas, né? De que elas seriam hackeáveis ou que elas foram manipuladas em favor de um ou outro candidato. Isso não aconteceu no site do Tribunal Superior Eleitoral. Você consegue ter as informações sobre os testes que foram feitos para garantir essa confiança e tudo mais, né? Então, já que você já compartilhou uma notícia falsa sem querer, a gente preparou um quiz aqui para ver como é que está. Ah, vai ter. É uma prova surpresa. Chamada oral agora, é isso? Vamos lá. Tá bom. Primeira... Posso virar aqui um pouquinho. Então, depois do sucesso do Google Home, a Google decidiu criar um aparelho similar para cuidar dos jardins e quintais, que é o Google Gnome. E aí, é verdade? Eu vou dizer que não é verdade. Primeiro porque isso não parece um design que a Google faria. Eu não acreditaria nesse design aqui. É, isso já é um bom indício, assim, de conhecer... Se você conhece a marca, você sabe mais ou menos como é que a marca trabalha. Então, talvez, colocar um chapéuzinho de Gnome num assistente de voz não é uma coisa muito da Google. Não é uma coisa muito da Google. Beleza, acertou. Eu acertei. Um ponto para mim. Essa aqui é a próxima. Ah, essa é a próxima. Tá. C.I. é um projeto desenvolvido por uma rede de cinema que é para a nova geração, que é uma tela de cinema em formato vertical. Nossa, isso é difícil. Poderia ser verdade, eu acho. Mas... Eu acho que não. Os cinemas ainda são muito conservadores em alguns aspectos. Então, eu acho que não. Mas se não, achei que com YouTube, Instagram e vídeos de internet, isso não faria sentido? Não. Sentido, eu até faria. Mas eu não sei se alguém iria se arriscar e criar uma coisa dessa que com certeza deve custar um dinheiro. Eu acho que não. Certo. Certo? Nossa, eu tô... Arrasando. Tô demais, eu tô demais. E essa daqui, hein? O WhatsApp pretende cobrar 34 centavos por mensagem enviada. Cara, eu acho que é falsa, mas tenho certeza que meus pais caíram nessa. Certeza. Acho que não só teus pais, mas ela é falsa mesmo. Muita gente caiu. Muita gente caiu. Essa daqui, vamos ver, hein? Vixe, essa aqui já achei difícil. Existe um tipo de banana que a coloração é azul e ela tem gosto de baunilha? Eu acho que não. Eu acho que não existe uma... Eu gosto muito de banana. Eu sou uma pessoa... A influenciadora da banana sou eu, entendeu? Eu gosto muito de banana. Eu acho que não. Se existisse, acho que eu saberia. Certo. Banana azul, tu nunca viu no pé nem nada. Não. Errou. Errei? Existe uma banana azul que tem gosto de baunilha. Eu também nunca comi, mas ela existe. Meu Deus. Próxima. Deixa eu olhar aqui. E aí... Por um tempo, quem usava o Google Maps conseguia jogar o Pac-Man pelas ruas. O que você acha que seria verdade? Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. O Google também gosta de fazer umas interações assim, né? Acho que poderia ser verdade. Ponto. Seria verdade. Volou isso mesmo. Vamos à próxima. Essa daqui. No Himalaia, uma flor rara floresce somente a cada 400 anos. Eu acreditaria. Eu diria que pode ser verdade. É uma flor gigante, é isso? Isso. Olhando assim, você acredita ou não? Acredito. Errou. E aqui é legal porque tem algumas coisas que dá pra gente ver que mostram que é uma fake. Primeiro, a proporção da flor em relação ao resto da foto, né? Aqui tem um horizonte com montanhas e tal. A flor tá muito grande. E a outra coisa é as sombras. Se você olhar as sombras, as sombras não... Não fazem sentido. Não fazem sentido. Então, foto, sempre tem esses detalhes que você pode olhar, né? Por exemplo, se tem alguém segurando um cartaz, tem o contorno da mão, a sombra, a proporção das imagens, a diferença de luz entre uma coisa e outra. Tem alguns indícios ali que você pode olhar que dá pra entender que não é uma foto verdadeira. Que é o caso dessa. Próxima. Pra não pagar mensalidade pra usar o Facebook, você tem que postar um texto e compartilhar com os seus contatos. Acho que não é verdade. Esses boatos sobre cobrança em redes sociais, eles são muito comuns, assim, né? De, ah, compartilha esse texto que você vai doar 10 centavos pra alguma causa, coisa parecida. Isso não existe, né? Nas redes sociais. Páginas oficiais têm formas de captar doação por botões específicos que são oferecidos pela plataforma, mas que são muito bem sinalizados. Não existe essa coisa de compartilhar posts e conseguir dinheiro. E doar dinheiro aleatoriamente, né? Porque você compartilha, quando você clica o botão, pelo menos você tá tirando o seu e dando ali, né? Sim, é. Não, senão eu ia compartilhar textos o tempo inteiro pra conseguir dinheiro pra mim. O tempo inteiro e o mundo não ia ter nenhum problema de dinheiro, porque era só compartilhar textos no Facebook. Exatamente. E vamos à próxima. Tcharam! Então, a partir de 2021, ano que vem, a Pabllo Vittar vai ter o rosto estampado nas notas de 50 reais. Eu gostaria que fosse verdade, porém, não é verdade. É, eu teria essa nota na minha carteira. Eu teria essa nota, com certeza. Eu acho que é tipo aquelas notas da sorte, entendeu? Acho que é isso. É, mas não é verdade. Vai continuar sendo uma onça. Vamos à próxima. Essa daqui também foi uma que circulou bastante. que o Chiquinho Scarpa enterrou o carro dele, da marca Bentley, que custa um milhão de reais. Eu acho que é verdade. Por que que parece verdade? Ah, eu acho que a gente tá vendo um carro enterrado. E tem um monte de gente em volta, filmando, fotografando. Acho que poderia ser verdade. É, foi verdade. Isso aí aconteceu mesmo. Ele enterrou o carro dele pra chamar atenção pra causa de doação de órgãos. Então. Vamos à próxima. O Instagram anunciou uma ferramenta pra combater notícias falsas no Brasil. Só no Brasil? Só no Brasil. No Brasil. Entendi. Não sei. Essa poderia ser verdade, poderia não ser verdade. Mas... Eu vou dizer que não é verdade. Errou. É verdade? É verdade. É uma iniciativa global do Instagram, assim como outras redes sociais, que também tem esse botão de... onde você pode denunciar o conteúdo, né? E aí, várias agências de checagem ao redor do mundo checam esse conteúdo. Então, tanto Instagram, quanto Facebook, Twitter, todas as redes têm esse botão de denúncia. Então, a gente mesmo, os usuários, podem ir lá e falar, ah, essa informação não é verdadeira e a gente pode denunciar. Isso. Inclusive, as redes e as plataformas estimulam isso, né? Porque ela é mediada pelo usuário. Então, só chega pra agência de checagem aquilo que foi denunciado pelo usuário. Então, é muito importante quando alguém se deparar com um conteúdo que parece falso ou enganoso, mesmo que tenha dúvida, né? É só sinalizar lá que isso vai chegar até algum jornalista pra checar essa informação. Então, você não precisa saber que a informação é falsa. Só de você duvidar, você pode denunciar. Isso não vai... só se for falsa mesmo que ela vai... que vai ter problema. Quando você denuncia um conteúdo e o conteúdo é checado e de fato ele é falso ou enganoso, ele começa a aparecer um aviso, né? E tanto quem publicou recebe uma notificação de que aquele conteúdo foi checado e foi verificado que na verdade ele é falso, quanto o usuário que vê aquela publicação, porque ela não é tirada do ar, né? Também é avisado disso. Mas então, como que a gente faz pra denunciar uma fake news que não seja nas redes sociais? Então, em blogs, em sites, por exemplo? É, no caso dos fatos, a gente recebe bastante conteúdo que é pedido do leitor, assim, né? Então, a gente recebe por e-mail, pelo WhatsApp e também pelas redes sociais com uma hashtag específica. Entendi. Mas também eu acho que fica muito a critério das pessoas que usam dos usuários, né? Da internet, da rede social, dos leitores, de ter um bom senso, de olhar e falar assim, eu não tenho certeza se isso é verdade, talvez eu não vou compartilhar isso agora, vou deixar pra saber, pra ter certeza, vou procurar algum veículo que seja realmente confiável pra eu poder compartilhar essa informação antes de sair espalhando, porque realmente o problema é que as coisas se espalham muito rápido, né? Quando é falso. Sim, eu acho que assim, o jornalismo profissional existe, vai continuar existindo, e a gente tá aí pra fazer esse serviço público de checagem, mas a responsabilidade do usuário é muito grande, então assim, não tem nada muito misterioso ao checar uma informação que você recebe, meia dúzia de cliques já resolve, né? Se você tem acesso... A gente tem acesso à internet, né? É, isso, e é sempre importante falar que assim, o alcance que as checagens recebem, em geral, é muito menor do que as fakes que circulam, então compartilha as checagens também, se você compartilhou uma fake, e depois viu que compartilhou errado, vai lá e compartilha a checagem também, eu me retratei da minha fake news, viu? Exato. Falei, gente, eu me enganei e tal, então... É, porque de vez em quando é uma coisa meio inocente, ou que não vai ter muito dano, como é o caso de uma série, de um spoiler ou não sobre uma série, mas tem outras fakes que são muito danosas, é exemplo das vacinas, né? Que começou a circular um monte de boatos sobre vacinas, e isso teve um efeito real na saúde pública, né? No Acre, o Alçados publicou uma reportagem falando de como as meninas deixaram de tomar a vacina do HPV por conta de uma série de boataria que começou a espalhar por lá, assim, então tem efeitos reais na vida prática das pessoas, né? Então é muito importante você checar as informações antes de compartilhar, e quando compartilhar algo que foi considerado errado ou falso, você vai lá e compartilha a checagem também. Exatamente, e inclusive, esse é o mês da internet segura, pra saber mais, acessem o site do Dialogano, dialogano.com.br, vai aparecer aqui na tela pra vocês, e o nosso vídeo vai ficando por aqui, então tchau! Tchau!